Cinco ex-presidentes da Bolívia se reuniram com Evo Morales para elaborar uma estratégia de reivindicação marítima em relação ao Chile. Eles formaram um conselho consultivo e junto ao Ministério das Relações Exteriores e a nova Direção de Estratégia Marítima vão analisar a política do país sobre o tema. O objetivo é levar o Chile a instâncias internacionais depois que as negociações com Santiago fracassaram. A Bolívia perdeu o acesso independente ao Oceano Pacífico há 132 anos e uma guerra com o Chile.